Bom dia, meu povo! Boa tarde, boa noite! Não sei qual vai ser o horário aí que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? De qualquer maneira, eu desejo aí um maravilhoso dia pra vocês! Bom, vocês estão vendo aqui que hoje eu estou com os apretrechos, né? Estou aqui, ó. Por quê? Porque me pediram, ô, JRP, você conhece alguma simpatia pra ganhar dinheiro, mulher? Te ensinaram alguma, você sabe? Eu sou o tipo de aquariana que gosta de ter um conhecimento amplo, né? E gigantesco. E eu tenho uma amiga minha, né? Que ela hoje está residindo novamente no Ceará, que é a terra natal dela, né? Mas ela morou aqui na City, conheço ela há muitos anos, inclusive ela fez sacudade comigo, não terminou, mas fez, né? O nome dela é Tamires e eu costumo carinhosamente chamá-la de Mi. E a Tamires, ela me ensinou há muitos anos atrás uma simpatia pra ganhar dinheiro, pra chamar dinheiro, pra você não ter perigo de você ficar sem grana, né? E eu vou ensinar pra vocês. Essa simpatia, ela é baseada na força do número 3. Por quê? Porque o número 3, ele é místico. A Mi sempre diz pra mim que toda simpatia, principalmente a simpatia que você faz aí na força do número 3, ela ganha uma força gigantesca, né? Ela é muito abençoada, ela é muito positiva. Então eu vou te ensinar essa simpatia pra vocês. Claro que ninguém é obrigado a fazer. Claro que isso aqui não é macumba, né? Mas assim, fica a critério de vocês. Isso é uma coisa que eu sei que funciona, que eu aprendi há muitos anos. E eu vou trazer pra vocês, eu vou falar pra vocês o que é que vocês vão precisar utilizar. Vocês vão precisar de um copo. Tá vendo esse copo aqui? Esse copo aqui é um copo americano, gente. Com metade da água. Vai colocar metade da água no copo, tá? Metade da água, não precisa ser o copo cheio. Aqui tá dando a impressão que não tá exatamente na metade, tá? Mas tá sim porque eu medi no copinho de medida, tá? Então tá certinho. É que dá essa impressão devido a como tá aí, né, o copo. Mas é metade da água. Tem que ser um copo transparente, tá, gente? Vocês vão precisar de três moedas, certo? Vocês vão precisar de três moedas também. As moedas podem ser tanto douradas quanto prata, tá? Porque ouro e prata tem valores gigantescos, tá bom? E a moeda pode ser o valor que você quiser. Ela só fala a mim, minha amiga, que no caso tem que ser valores diferentes. Seria legal se fosse valores diferentes, tá? Eu estou com a rinite, tratamento com a rinite ainda, tá, gente? Então ignorem aí se vocês verem que eu tomei a, né, mais pra lá do que pra cá. Mas é a minha rinite, que é a pacu. Já estou fazendo tratamento natural. E também estou fazendo tratamento com o meu médico particular. Então aqui a gente tem 10 centavos, 25 e 50 centavos. Temos ouro e temos prata. Vocês podem fazer só prata, vocês podem fazer só ouro. Vocês podem estar colocando aí outros valores. Não tem problema nenhum, fica a critério de vocês. Essas moedas foram lavadas com água e sabão. E depois passadas em água corrente pra deixar a energia delas bem positivas. Vamos precisar de 3 colheres de açúcar. Aqui tá açúcar. 3 colheres de canela em pó. Tá? Que eu deixei no saquinho mesmo. Essa colher da canela em pó, não precisa ser a colher cheia. Pode ser só a pontinha da colher de sopa mesmo, tá? Se quiser colocar a colher cheia, pode pôr também. Canela é abundância, então pode colocar. 3 cravos da Índia. E 3 grãozinhos de arroz. Sempre na força do número 3. Vou ensinar pra vocês como é que faz. É difícil fazer isso, né? Mas hoje eu vou estar fazendo, tá? Vamos lá, então. Como eu tô gravando sozinha, vocês precisam ter um pouquinho de paciência aí, tá, gente? Porque gravando sozinha é meio complicado, né? Vamos lá, então. Vocês vão pegar a moeda, tá, na mão. Vocês vão segurar a moeda na mão. E vão mentalizar o que vocês querem. Vão energizar essa moeda, tá? Então, vamos lá. Eu preciso de uma quantia alta de dinheiro. Sei lá, eu quero 10 mil reais. Então, vai mentalizando. Eu quero 10 mil reais. Eu quero a minha vida financeira extrema. Fecha a palminha da mão e vai mentalizando. Eu quero a minha vida financeira extremamente abundante. Eu quero que muito dinheiro entre na minha vida, recheado de muita saúde. Eu preciso pagar todas as minhas contas. Eu preciso do emprego. Mentaliza tudo o que vocês necessitam. Mentalizando, vocês vão automaticamente fazer com que o universo energize cada uma dessas moedas. Então, vai mentalizando. Eu preciso de tanto de dinheiro. Eu preciso de 10 mil reais. Eu preciso pagar minhas dívidas, né? Universo, me ajude, por favor. Joga lá dentro do potinho. Faz a mesma coisa que a segunda moeda. Essa que eu escolhi foi de 50 centavos. Mentaliza. Pelo amor de Deus, o universo me ajuda. Eu preciso de dinheiro pra ter minha dispensa cheia. Passar o Natal e o Ano Novo maravilhoso. Recheado de muita grana. E joga ela no potinho. Vai pra segunda moeda. Que eu escolhi que foi de 50 centavos. Como eu disse, vocês escolhem o valor que vocês quiserem. Me ajude, universo, pra que eu tenha um bom emprego. Que eu comece o ano de 2000, aí, 23, com o pé direito. Que todos os meus sonhos se realizem. Peçam a quantia de dinheiro que vocês precisam. Isso é muito importante, gente. Peça aquilo que vocês realmente estão precisando. Joga dentro do potinho. Aí, vocês vão pegar aqui, ó. As três pitadas, as três colheres de açúcar. Tá vendo, ó. E vão colocar no potinho. Joga uma. Opa. Joga duas. Joga três. Jogou. Dá uma mexidinha e vai metalizando. Metalizando aí o dinheiro chegando aí pra vocês. No momento ocupado, tá, amor? Vai lá. O dinheiro chegando pra vocês. Vai mexendo. Sempre sentindo aí, ó. Trazendo pra vocês. Tá vendo a colherzinha, ó. Contada pra mim? Muito bem. Aí, vocês vão pegar a canela, né? E vão colocar aí as três colherzinhas de canela, tá? Vou tentar pegar aqui a canelinha. Como eu disse pra vocês. Não precisa ser ela totalmente cheia, né? Mas aí, vocês vão estar colocando a canelinha aqui dentro. Deixa eu tentar segurar ela aqui na beira da mão. Pra poder mostrar pra vocês. Ó lá. Vou jogar a canelinha, ó. Uma. Duas. Vou pegar mais um pouco de canela. Eu já rependo. Seis de mão de vaca. Três. Vocês podem colocar a colherzinha cheia. Eu tô só com um pouquinho de canela aqui. Pode também. Continua mexendo. E vai metalizando. O dinheiro chegando. Quantinho de dinheiro que eu preciso. O universo energiza isso, pelo amor de Deus. Pega os cravos da Índia e joga. Um. Dois. Dois. Três. Mexe e metaliza. Exatamente tudo aquilo que você pediu. Muito dinheiro chegando na sua vida. Sua dispensa cheia. O seu Natal e o seu Ano Novo extremamente farto. Com muita saúde, né? Se você tem saúde, nós não somos nada. Pega três, gente. É só três grãozinhos de arroz. Um. Dois. Três. Continua mexendo. Continua energizando. Que os meus 10 mil reais cheguem. Que eu pague as minhas dívidas. Que eu tenha um maravilhoso emprego. Que 2023 seja um ano maravilhoso. Desfarto. Que a minha mesa farta. Que o meu Natal. Meu Ano Novo. Meus filhos felizes. Com saúde. Mentaliza tudo que for positivo pra vocês. Mexeu? Mentalizou? E aí, JRP? O que eu vou fazer aí com essa mistura? Não reparem na narquinha aqui, viu, gente? Porque isso acontece. Ainda mais gravando com uma mão só. É. E fazendo com a outra mão. O que vocês vão fazer com essa misturinha? Vocês vão colocar debaixo da cama de vocês. Bem na direção onde vocês deitam. E ali vai ficar por três dias. Tá? Por quê? Porque automaticamente vai ocorrer a interligação da energia de vocês com a energia do universo. E a energia que foi depositada aqui nessa simpatia. Depois de três dias. Vocês vão até o portão da casa de vocês. À frente da casa de vocês, tá? Enfim, o que for. Se for portão. Se for a porta. Porque não tem portão. Não tem muro. Nem nada. Vá até aí. À frente de vocês. Aí. Se vocês tiverem portão. Tiverem. É. De repente. Aquelas casas que tem aqueles portãozinhos de madeira. Não interessa. E vocês vão jogar na frente da casa de vocês. E vocês vão jogar tudo. Inclusive as moedas. Tá, gente? E vou deixar lá. Né? Quem passou. Pegou a moeda. Sorte pra você. E sorte pra quem levou também. Tá bom? Deixa lá. Que automaticamente aí. O universo se encarrega aí. Do que vai acontecer com a moeda. Tá bom? É isso, gente. Isso funciona. Eu já fiz várias vezes. Eu já ensinei muita gente. E realmente é muito bom. E funciona. E eu super recomendo. Tudo que você faz. Né? Com. Acreditando naquilo que você tá fazendo. Funciona. Tá? Então fica aí. A diquinha aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Dessa simpatia. Pra atrair dinheiro. Na força do número 3. E que o Pai Todo-Poderoso abençoe vocês sempre. Mais tarde tem relato. Rastrava beijos de luz.